O Cesto da Sorte Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem sabe o que é isto aqui? É uma caixa vazia de alguma coisa Correto, e ela é chamada de cesto E pra que serve isso? Nós vamos arrecadar dinheiro para uma boa causa Vamos encher o cesto com excelentes coisas para comer Podemos colocar frutas nele? Que tal um abacaxi? E um coco também Eu gosto de banana Maravilha! Então vai ser um cesto tropical Onde conseguimos todas essas frutas? Boa pergunta, Suzy Poderiam trazer várias frutas de casa? Sim, vamos fazer ela Vamos vender bilhetes de rifa Seus pais vão escrever os nomes deles em um bilhete E se eles tiverem sorte, eles ganham um cesto Legal! É hora da saída Mamãe, mamãe, nós estamos fazendo um cesto da sorte E você pode comprar um bilhete para ganhar Olha, parece legal Não se esqueçam de trazer várias frutas tropicais, crianças Papai, papai, precisamos achar frutas Oi? O quê? É para o cesto da sorte da nossa escola, papai Ah, que tal essa maçã aqui, ó? Não, papai Tem que ser tropipopical É, a madame gazela gritou alguma coisa sobre fruta tropical Nós temos esse coco Ótimo! E tem essa lata de abacaxi em fatias no fundo do armário Será que serve? Sim, agora vocês precisam comprar o bilhete Já entendi E escreva o seu nome nesse bilhete, papai Ok, papai Pig Se o seu bilhete for sorteado, você vai ganhar o cesto Fantástico Ah, mamãe Você pode comprar o resto dos meus bilhetes? Bom, eu suponho que seja por uma boa causa Chegou o dia seguinte Todas as crianças trouxeram frutas tropicais para o cesto da sorte Eu trouxe bananas e uma latinha de abacaxi Eu trouxe uma manga e quatro latinhas de abacaxi Eu trouxe um abacaxi de verdade Uau! E uma latinha de abacaxi Maravilha! Nosso cesto está completo Agora podemos decorar com coisas tropicais Como palmeiras, papagaios e peixes As crianças estão fazendo enfeites para o cesto Eu vou fazer uma palmeira Isso vai ser o tronco E essas são as folhas Que palmeira adorável! Vamos colocar aqui no cesto Eu estou fazendo um papagaio Maravilha! Vai ficar ótimo aqui Eu fiz um mar E eu fiz um peixe tropical Oh, ótimo! Eu fiz uma bandeira pirata Obrigada, Danny O cesto está terminado Quem será que vai ser o Felizardo que vai ganhar o nosso cesto? Os pais já chegaram Muito obrigada a todos por terem dado tantas frutas para o nosso cesto da sorte Uau! Legal! Ele está maravilhoso E obrigada por comprarem todos os bilhetes da rifa Agora está na hora de ver quem vai ganhar o cesto! Eu coloquei todos os bilhetes dentro desse baldinho Vou balançar o balde para ficar bem misturado Vou fechar os olhos E sortear o bilhete vencedor Madame Gazela Tem um bilhete faltando Oh, minha nossa! Esqueci de comprar um bilhete para mim mesma Madame Gazela Vou colocar o meu bilhete junto com o resto Vou fechar os olhos O balde não devia ser misturado de novo E vou pegar o bilhete vencedor Madame Gazela Oh, sou eu! A Madame Gazela ganhou o cesto Foi muita sorte dela Viva! Madame Gazela adora cestos da sorte Todo mundo adora cestos da sorte